Olá pessoal, então, eu achei que ia ter um menu, mas não tem, estou aqui com a demo de Final Fantasy 16 para o PC que lançou hoje e eu já vou testar, eu devo dizer que eu joguei talvez essa demo no PS5, então agora eu quero ver como vai estar rodando na minha máquina, porque a minha máquina, a situação são de 500, Então vamos lá, eu tive que dar pause, achei que ia ter menu, mas não tem O que é isso? 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 Entendi E Frito vs Fenix Fiz O que é isso? Eu posso fazer em casa Eu escut through here Eu não consegui nada a gente já começa a cair na porrada não é isso mesmo a gente começa com uma phoenix esqueci disso o time o don't 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 a possibilidade Ótimo! Vou dar um pedido na vida que está acontecendo O Paiva Ano do Reino 873 O Destiladeiro de Nissa, a República de Dalmec Erely dett to Ittee TV tv t もうすぐ呼ばけだそろそろ両軍が動くぞ Vamos lá. Está travado e tudo que acontece. Agora vamos fazer a transferência de cutscene para porra da areia. Onde é o Wyvern? Entendi. Viu, mudou. Calma, cara. Estou fazendo um teste aqui. Calma aí. Ah, tá, tá. É exatamente isso que eu quero. Calma aí. Vou mexer um pouquinho aqui no som. Aqui está bem alto. Estou de 50. Pronto. Agora melhorou. Eu estou achando estranho. Ele está com resolução dinâmica. Eu não sei se isso aqui serve. Eu estou com DLSS. O que é a taxa de 4.240? Criador. 120. Está bom. Eu acho. Está no alto? Jesus Cristo. Acho que é isso, né? Pô, meu Deus. Eu estou achando. É um pouco... Ai, que bonitinho. Fica ali, ó. Eu estou achando um pouco... Será que é alguma coisa que eu habilitei? Eu estou achando meio fosco. Não fosco. É fosco, não. É meio borrado. Corre, caramba. Não fosco. Eu estou achando. Eu estou achando melhor. Vai estar por aqui. Ficou quase com oor. É meio borrado. O que eu estou achando? A mais carro? Eu estou achando que oor do mundo é um momento deactions. Olha o Jokubo! Ah! Fogazou! O controle está vibrando! Estão vibrando! Estão vibrando horrores! Está vibrando! Está vibrando horrores! Está vibrando horrores! Está vibrando horrores! É um bom trabalho! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é que você não pode fazer? Você não pode falar! O que é que você quer fazer? Hum! O que você quer fazer? O que é que você quer fazer? Sim! Esse é o final de nós! Nossa, mas isso é cristal para tudo! Hum! Hum. Hum. É... E também... Ele está acostumado às minhas palavras. Será que eu busco para mudar? Em princípio de manifestação, eles também foram assustados. Se não é assim, o caso é diferente de forma diferente. Como não pode chegar aendar? Que isso? Do nada te engano? O que é isso? A gente já não gosta nem um pouco dessa estética, meu Deus do céu. Impressionado. Lá vai ela, lá vai ela. O que é isso, gente? A vergonha. Gente. O que é isso, gente? Que poca vergonha. A cara dela, de nojo. É. O que é isso? É. Eu vou ir para você. A gente já viu que eu estava me preocupando com ele. Não é? Eu também. Nós vamos ir para você. Vai na fé, meu filho, vai na fé Agora voltou, voltou Uma coisa que me estressa um pouco É o quão instanciado as coisas estão Sabe? Às vezes você não tem muito o que fazer Só corre do A para o B Dá pra pular, olha ele pulando, olha ele pulando Vai, derrubando Pronto, bate com o Sin Vai na frente, morre primeiro Se eu não me engano, quem morre primeiro nem é ele, né? É o otário ali que vai levar só uma pedrada na puça Espera, espera Nenhum, o que acontece? Não, não, não Não, não, não E agora? Não, não Arroba, não Tytan Eu não tenho nada de vergonha. Eu não tenho nada de vergonha. Vamos lá! Foi demais Bicho feio Acaba com ele Eita, mas não é que Se pega no olho Isso mulher, não vai pra cima assim não Muito bom O multiplicador dele de morte deve estar grandão né Ele virou papalébos Vamos embora, agora, agora, agora a gente vai correndo Abunê, abunê Abunê Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cuidado hein, vai de base Vai brincando Oh meu Deus Se não quiser nada, meu filho Eu tô tentando Ainda tá fosco Olha a estética, o que eu tô reclamando Não é lá, eu tô achando tão Tem brilho sem cor Morreu Morreu E foi de base Morreu Morreu Aibi Aibi E aí E aí E aí E aí o chique show mim uma hora o atleta Zó e a mesma ali né a morreu Nossa senhora Era uma vez Meu Deus É um Twink 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 Ela É um Twink É um Twink É um Twink É, um Twink É um Twink É um Twink Eu soube Opa É É Que é um Twink Não é, vamos cair na porrada Serial de spray Aperte chance para realizar um toca-pouco Treinamento concluído Isso não parece lançar fogo Ah, que legal, ele fica piu, piu, piu Toma, 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 toma Piu, 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 piu Que legal, ele fica piu Esquiva, esquiva, esquiva Não dê mole, muito bom R.B. para escrever Toma Toma Fica quieto aí, cara Tá bom Tá bom Que 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 foi o Chegue mais perto graças a dar leve da fênica, é capaz de realizar a proeza de força e destrezas não humanas o bolso fênico é um desses ataques icônicos aperte B para se aproximar rapidamente de órgão distante olha então tá, então o RB esquiva o B do gap closure o que é o guarde? ah tá o que é o guarde? o que é o guarde? o que é o guarde? pereiras use poções, você pode desaconsumir com a RBR hum muito obrigado muito obrigado não 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 A barra de ímpeto indica a determinação de inimigos contra a Katara, rompe essa ímpeto para copiar, em especial quando a gente vai virar ela. Ai! Toma! 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 Um ímpeto de um Lorde malvarrampido deixando-o atordoado. Use RT-X para executar chamas ascendentes, uma habilidade icônica para o derel de Lorde malvarrampido. Toma! Hum! 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 Toma, agora que eu tô controlando isso aí. Nisa. Vai, Luz Arrio. Controle vibrando. Tchau. 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 Você está fazendo isso até aqui? Depois de conversar em um dia. Sim, meu pai. O destino. Deixe-se! Ah, Torgar! Vamos lá né, agora a gente pode andar de volta, vamos fazer alguma coisa, só nasce e o som se põe Se você achasse perder ela não tem mano, segure ele e confie no seu instinto animal Ah, ela tem um indicatão da direção certa, se ela estava marcada com um troço, tá bom É, eu quero explorar gente Houve coisa brilhando aqui pra cima? Deixa eu ver se dá pra pegar Não dá pra pegar Pelo amor de Deus, eu estou tentando passar Aqui, olha Peguei Ah, ele pega automaticamente A gente tem um fênix Tem um cara porrada? Falta aí na porrada Com o áudio de 3D, eles vão falando e eles vão falando atrás da minha cabeça E aí Com o áudio de 3D, eles vão falando e eles vão falando atrás da minha cabeça Não, não, não. O que é isso? É isso aí. Oh, não é tão forte, não é tão forte. Ah, eu sou o meu pai do Clive. Você também vai me ajudar a fazer o país. Você está bem, você está com a corpo. Então, eu vou te dar uma desculpa. Ah, eu sei. Vamos, vamos voltar para o trabalho. Eu acho que tem um ponto de ser pequeno. Eu não sei. O que é? O cara tem que ficar no passado. Vamos apresentar o seu Okuanshi. O portador significa que ele pode usar magia, não é? Vamos morrer de pão mesmo, vocês estão tudo palhaços. Obrigado. Eles imitam como se estivesse segurando uma espada na frente deles. Agora sim estão... não, ainda está meio fosco, mas estão... Claro que a iluminação... O que é a culpa da iluminação que eu botei aqui? Não sei. Ou então pode ser o brilho, deixa eu ver. Que atributo o que, rapaz? Tá maluco, não tem... Equipamentos. Não tem nada. Opa, tem sim. O que é isso? O tempo desacelera antes de atacar inimigos. Não funciona quando ocupado quando esquiva oportuna. Automaticamente? Que isso? Não, obrigado. Ah, que legal. Isso aqui é só para ajudar as pessoas. Mas eu não vou usar isso aí não. Aumentário, tá bom. E a missão. Não, 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 não. Não, 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 não. Salvar. Salvar aqui. Ok, vamos excluir. Eu não gosto de ter vários. Ah, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Eu vou ver com nitidez, desfoque de movimento. Porra, eu odeio desfoque de movimento. Por que eu não tirei isso antes? Flex, oclusão, incandescência. É, não sei o que pode ser. Bem melhor. Eu odeio desfoque de movimento. Pior que eu nem tinha percebido tanto. Eu estava achando tudo tão borrado, fosco. Olha aí. Que bonito! Aqui é... Chizu. Chizu nas plantas. Chizu nas plantas. Chizu nas plantas. Não, eu quero falar com o Joshua não. O que vocês estão fazendo? Estão usando o vento para cortar as árvores? Gente, vocês estão usando o vento? Estão usando a Aero. Para cortar a árvore. Pega. Falar com o Joshua. Falar com o Joshua. Que a nojenta está ali. Fala, Joshua. Não precisa se ligar. Fala, não precisa de fogo. Fe nessa força? Fala, eu não farei todas as frases. Mas eu... Eu... Eu tenho que... Seja que vai mudar tudo isso. Mas eu... Emendorado. Você vai ajudar o Dona. Isso, eu sou o meu irmão. Obrigado. Sim, o melhor. a joshua me adoro fenix a e aí julgando a gente tá Ele é ridículo A apuração de alguns portões grandes E certas alivancas duras Exige mais esforço Use A para se aproximar E segure o RT para empurrar o Meu Deus do céu Quick time event para abrir porta Será que é É Loading disfarçado? O que você faz? Otorga O que você está? Pala Eita, que uma praga, eu não lembrava disso Ah, que duque fernando, ah, é O que? Eu não me amo Porque o Draco O que é isso? Aham Tá Eles vão pro lado e a gente vai pro outro Mano, eu acho impressionante Ralar sua mãe de vez por todas Eu agradeço Denka Ai, mano, eu não gosto real de... De nada... Medieval Uma palhaçada Deu um popinho ali feio, hein? Segure para acessar o sumário dinâmico Um compilado de informações relevantes para o progresso atual da história de Deus Pode ser exclusivo durante boa parte das cenas Todas as entradas do SD Podem ser acessadas Posteriormente no jogo O grão arque... Ah, tá, explicando a situação, né? Cristal Mater Meu feio do caceta Oi, tio Bom Ok Ok Estou falando da cidade sempre certeira Que os bons ventos, leve, bom pra cidade, não é assim? Ah, vamos subir Tchau, pai O gás gigantesco do caceta O que vamos fazer? Pera aí Tem pra cá coisa aqui? Não, não dá nem pra abrir Portão feio, caceta Tem nada aqui em cima, né? Parece que não Oi, tio, tudo bem? Como é que vai? Hello Eles continuam cortando a árvore, pousando o vento Vou dar na cara de vocês, gente Ainda estou me achando meio fosco Será que é o meu munheto? Espera Deixa eu usar isso aqui como Backdrop Ei, deixa a vinheta A nobilidade se mudar aquele cliente e não focar em todas as cores no mesmo ponto Olharam? Ou não? Não sei, continua meio... Calma aí, tem alguma coisa errada Espera Resolução dinâmica Validade Validade então 48 FPS Ah, peraí, ultra não, tá doido? Ah Botei tudo no médio Vamos ver se vai ajudar alguma coisa Ah Continua feio Sei lá, ainda está escuro essa porcaria Comparamento e resolução Comparamento e resolução Ceredelha Nossa senhora, meu FPS foi parar no saco Validade Desenvolução 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 Está tudo no médio Gente, olha lá Onde é? Aqui Aqui Sei lá Parece que não mudou muita coisa não, mas tudo bem Vou ter que me contentar com isso, acho que estou muito acostumado a jogar jogo colorido Aí eu jogo essa porcaria desse jogo marrom com marrom e eu acho que é tudo fosco, está tudo estranho Estranho Bem, ela Vamos lá. 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 Chora não, minha filha. Vamos lá. 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 Sim. Vamos lá. FENIX GATE FENIX GATE FENIX GATE Agora que eu percebi, eles estão traduzindo Goblin para Homem-Fera Agora que eu vi isso, eles estão traduzindo Goblin para Homem-Fera Tá bom, né? Vamos lá, vamos sair da porrada, é o jeito Curaiva O mapa Mundi mostra todos os lugares de viagem rápida Ok, e... Pelo menos não é mundo aberto, né? Menos mal Vento Manso, Grão do Cado de Rosária Agora a gente vai para Silent Hill Agora botou Goblin Vamos lá, vamos lá Vamos lá Experimenta no trabalho, experimente aqui para um dos mais... Ah tá, aqueles lá que eu li Vamos lá para Silent Hill Tô, tchau... Tchau... barulhinhos barulhinhos bichos feios os goblins de Farofa XVI são feios tipo assim, não era para ser bonito, mas feio os goblins de Farofa X para com a explosão mágica que maneiro toma, 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 toma eu sei que tem que entrar ali não quero entrar ali agora não, quero ver se tem mais para cá nada, daqui a pouco tem o Morbon pântano, pântano tem que ter o Morbon igual os instalaram que errou se a gente estiver esguerando em um lugar que não deve tuc 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 oh, é o Ad vamos lá, vamos para a parada olha ao serem derrotados, alguns inimigos do Xinguin usam itens o Butin é recolhido, Butin? automaticamente eu não estou vendo barra de MP não eu estou usando as magias, mas não estou vendo MP nenhum aqui não então eu acho que posso usar o que eu quiser vamos lá ah, é o ar tem uma bolboreta ali, olha dá um espaço suficiente, usou poção porque não tem espaço aqui em cima tem inimigo? rapidinho sim podia ter alguma coisa aqui em cima, não tem nada oh às vezes eu possa ter alguma coisa que eu possa usar isso ah parece que não tem nem nada para quebrar ele não me deixa tiki 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 para novos inimigos próximos estou ouvindo barulho de magia é o RB é eu estou apertando o RB está apertando o RB está apertando o RB para poder dar o a esquiva é o RB Tem coisa pra cá? Tem coisa pra cá, olha Ué? Ah tá Putz Não, não tem como Pra onde é? Pra cá? Pra cá Poção, usou poção porque eu não tenho espaço Que susto, não precisa nem mexer Tá andando sozinho Tá andando sozinho Tá andando sozinho Que isso? É mostrar pra vocês juntos Puto Oi, oi O que foi? O que foi? Ah, tá andando O que foi? 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 Meu Deus Inimigos maiores devem ser encarados com cautela Eles têm muito mais PV do que os menores Muitas vezes uma habilidade devastadora se puxar os inimigos A verdade é uma defensa linda usada era considerável aos inimigos Rompe o ímpeto deles Depois o ímpeto do inimigo O que foi? Não é, mano 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 Olha Ai, quase que aperta errado Olha Olha Os inimigos ficam parcialmente atordoados A barra de ímpeto deles Não é, mano Droga U应os Volte O meu deus eu acho que vem gente pelo amor de Deus para de palhaçada Ai, tá vendo? Toma, 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 toma Bate porra, bate Foi Foi, 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 foi Efe-54 Passa de level? Passa de level Level 6 gente vai falar que eu vou fazer e aí e aí e aí e aí e aí e aí Agora, ele estava falando de atributo? Ponto de habilidade Aqui Usabilidade, você pode usar as suas habilidades para adquirir a usabilidade Aqui você já tem Conflir os detalhes da capacidade Causar dano, rompe o ímpeto do inimigo Eu estou com 100, né? Não, 150 Esse aqui 300 Esse aqui 500 Olha Ah Ah Eu posso aprender e depois dominar Esse aqui eu posso O A mais o X para se aproximar rapidamente X Isso aqui Olha Eu posso segurar o X Aqui Deixa eu matar só o que Oh Isso aqui é legal Então Esse aqui Pronto E basicamente tudo quase né A Fênix ali O 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